Sei que a paixão não mata, mas deixa de cama Solidão maltrata, coração reclama A falta que você me faz Pensamentos loucos tiram meu sossego O pranto derrama, eu morro de medo Que você não volte nunca mais Desprezo é ferro quente Marcando o peito de quem ama Saudade é braça queimando o coração E por seu nome chama Eu só sei te amar, só sei te querer Minha vida não tem graça sem você Eu não sei parar de pensar em você Sem o seu amor vou enlouquecer Eu só sei te amar, só sei te querer Minha vida não tem graça sem você Eu não sei parar de pensar em você Sem o seu amor vou enlouquecer Desprezo é ferro quente Marcando o peito de quem ama Saudade é braça queimando o coração Que por seu nome chama Que por seu nome chama Eu só sei te amar, só sei te querer Minha vida não tem graça sem você Eu não sei parar de pensar em você Sem o seu amor vou enlouquecer Eu só sei te amar, só sei te querer Minha vida não tem graça sem você Eu não sei parar de pensar em você Sem o seu amor vou enlouquecer Eu só sei te amar, só sei te querer Minha vida não tem graça sem você Eu não sei parar de pensar em você Sem o seu amor vou enlouquecer Minha vida não tem graça sem você 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 Obrigado.